Fala pessoal, chegando pra mais um vídeo e a taboca tá rachando, o bambu tá gemendo, o negócio tá feio pro barbudinho que acabou falando o que não devia. Quando é? A pergunta é quando é que ele fala o que deve falar ou que ele faz o que devia ser feito, né? Essa é a pergunta. Quando? Porque eu nunca vi. Eu nunca vi e fico mais impressionado como tem pessoas idiotializadas que caíram nessa falácia, caíram no golpe da picanha e da cervejinha que eu não tô vendo ninguém comer picanha e tomar cervejinha ao final de semana até o momento. O que eu tô vendo é as pessoas reclamando do preço do que tinha que ser mais barato. O arroz, o feijão, as pessoas estão reclamando disso. Imagina do preço da picanha, né? Mas fazer o que? O povo tem o governo que merece. O ruim é que acaba incluindo pessoas que não mereciam porque pessoas não escolheram, né? Tem muitas pessoas que não escolheram essa situação que a gente tá passando. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo e vamos ver o que a Cristina Grêmio tem a falar sobre tudo o que aconteceu nessa semana. Temos essa obrigação, Marco tava lembrando bem, é nossa missão. Cada um dos brasileiros que não estão idiotizados, como eu costumo dizer, que não se permitiram deixar o cérebro ser lavado aí por essa militância raivosa, cheia de ódio, petista, lulista, né? Inclusive a militância de redação, cada um de nós que não se permitiu enjaular, se encapsular dentro de determinadas fontes aí que foram ao longo dos anos mostrando não serem fidedignas aos fatos, né? Cada um de nós tem a missão agora de a cada conversa, a cada dia, educadamente, respeitosamente, ir esclarecendo as pessoas que ainda estão nessa bolha lulista, o mal que isso faz para o país, para a coletividade, para a civilização, para a democracia. O quanto estar preso à ideologia de um tirano, de um adorador de tiranos, faz mal para o Brasil e para o futuro do Brasil. Porque veja como é difícil você construir laços, né? Relações diplomáticas. Vamos pegar para a vida pessoal aqui. O quanto tempo leva para você convidar uma pessoa para dentro da sua casa, para você considerar amigo de fato, né? Para estar dentro da sua cozinha, ajudar a preparar o tempero de determinado prato, ajudar a preparar a mesa, sentar com você à mesa, trazer sua família para saborear uma refeição junto com você, para sentar na sua sala, bater papo. Quanto tempo leva? Isso é uma relação, é uma construção de confiança. E confiança, quando se perde, você pode, obviamente, por princípios cristãos e tudo mais, perdoar uma pessoa que feriu, que te traiu e que feriu um laço de confiança, mas você nunca mais volta a confiar nela. A confiança, quando se perde, é que nem a credibilidade do jornalismo. Você trabalha duramente durante 30, 35 anos, 40, 50 anos, como é o caso de Augusto Nunes, Alexandre Garcia, que estão aí há meio século de serviços diários prestados a boa informação, não se conquista quando você se perde. Se pegar qualquer um desses da mídia militante, tira do veículo em que eles estão, joga na Gazeta do Povo, você vai começar a acreditar só porque veio para um veículo que é mais afeito à verdade dos fatos? Não. Você vai passar a desconfiar, provavelmente, do veículo que contratou esse jornalista, dada a falta de credibilidade que ele tem no momento. Então, eu acho que várias pessoas estão pensando em vários nomes enquanto eu falo, mas eu acho que a gente tem que sempre colocar isso em pratos limpos, no debate público, para ver o nível da desgraça em que o Brasil está sendo afundado. O tanto que as novas gerações terão de trabalho para reconstruir uma relação que o Lula está jogando no lixo. Lula, Frederico Meyer, o embaixador do Brasil que estava lá com medinho de ir visitar áreas atacadas pelos terroristas, já vou relatar um fato que eu presenciei enquanto estava em Israel. E os outros todos pendurados no governo. Celso Amorim, que não é ministro das Relações Exteriores, mas está toda hora cantando de galo nas Relações Exteriores. José Dirceu, que saiu da cadeia com a BNC de Dilma, que sofreu impeachment. É tudo lixo da história do PT. Agora sendo ouvido por colunistas de grandes veículos da mídia do consórcio, e isso vai repercutindo. Não tem que dar palco para maluco ficar dançando, não. Esses aí, deixa lá. Saiu da cadeia, vai continuar na cadeia histórica. Nós não vamos permitir que essas pessoas surjam das tumbas para querer editar aqui o cenário público e o debate político. Então, realmente, estão destroçando com a democracia, que já estava toda esfacelada. Ela corroeu por dentro. Não vem com essa ladainha de atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos são os, entre aspas, antifas do PT, que diziam que iam para a rua combater fascistas. Eles se diziam antifas e saíam destruindo o patrimônio público. Vândalos, bandidos, esses são terroristas, na definição dos idiotizados do PT, que chamam qualquer manifestante de terrorista, se ele for do lado oposto do espectro político. Terrorismo é destruir patrimônio público, é vandalizar tudo o que pertence ao todo, ao coletivo, ao pagador de impostos. Terrorismo é bater palma para político corrupto, bandido que saqueia o patrimônio público, que distribui as riquezas nacionais para artista amigo, que nem precisa de ajuda, enquanto os artistas verdadeiros, os grandes talentos, os talentos desconhecidos, continuam penando, lá no rodapé dos teatros, tentando um espaço para mostrar seu talento. Então, abre porta no espaço da mídia, para artista trilhardário mostrar berço de ouro do seu novo rebento, e ficam aplaudindo esse tipo de desgoverno que distribui as riquezas nacionais para onde não deve. O governo é bom ou ruim quando ele elege as mesmas prioridades que são prioridades para o povo. Não adianta sair maquiando tudo e fingindo que está tudo bem quando o saco de cinco quilos de arroz sendo comprado a R$ 50. Falavam do arroz a R$ 24 no período da pandemia, da quebra da economia mundial. Está o dobro agora e estão todos caladinhos. Então, hipocrisia é isso. Hipocrisia é o que o PT pratica. Olha, não à toa, quando a gente abre, por exemplo, a rede X aqui, o antigo Twitter, está lá entre os assuntos do momento Miriam Leitão, Lule, Lira, toda corja. Hashtag Fora Lula. Por quê? Porque o país está na lama. O Brasil está na lama. Porque o atual desgoverno colocou o Brasil na lama internamente e agora faz questão de mostrar para o mundo que aqui só tem, quer dizer, só tem não, no governo aqui só tem gente lameada. O brasileiro não é isso. Já disse ontem com bastante veemência e insisto em todos os meus comentários. Nós, primeiro que nós somos maioria. Nós, as pessoas que trabalham, que pagam seus impostos em dia, quando atrasam, pagam suas multas. Tem motivo sempre para o atraso e não porque está investindo não sei onde que é mais vantajoso e dá calote no governo e depois pede perdão para o governo. Pessoal da Faria Lima, dos bancos, os cupinchas do Lula, que fingem ser o pai dos pobres. É uma hipocrisia tão escancarada que é difícil entender como que ainda tem uma pequena parcela da população que se permite manipular nesse nível. Voltando ao estrago feito com a confiança do Brasil no exterior, com as relações diplomáticas do Brasil. Vou contar o episódio do Frederico Meyer, o embaixador, que agora Lula está chamando de volta, vai deixar a embaixada do Brasil vazia e esse vácuo na diplomacia internacional, querendo colocar a Israel para escanteio sem se tocar ou se tocando de forma premeditada e estratégica, que é o Brasil que fica de escanteio. Porque quando o Brasil fica de escanteio das democracias, das civilizações, ele se alia a quem? Ele cai no colo de quem? Dos tiranos que Lula já é uma lambia bota para eles mesmo. Agora vai se jogar por inteiro no colo. E está se aproximando, obviamente, de forma perigosíssima, de China, Rússia, Coreia do Norte, Irã. Olha o lixo, o lixo da política internacional que está se abraçando com Lula. O Frederico Meyer, quando eu estava lá em dezembro, o embaixador do Brasil em Israel, deu alguma declaração tão estapafúrdia no meio daquela tragédia que Israel vive, que é ver seus jovens soldados morrendo no meio de uma guerra e de uma guerra que foi causada, provocada e iniciada de forma covarde, vil, suja, pelos terroristas do Hamas, que invadiram o território israelense, atacaram a população civil, num momento de descontração, jovens no festival de música, 1.300 mortos, uma parte considerável, homens e mulheres estuprados antes pelos terroristas, e isso foi filmado, porque eles não queriam que ninguém duvidasse do que eles faziam. Eles queriam que todo mundo tivesse certeza do nível de atrocidade e desumanidade que eles cometem. Mas Lula, os petistas, os idiotizados militantes do PT, do Lula aqui no Brasil, inclusive militância de redação, fazem questão de fazer vista grossa para os vídeos que eles assistiram. Eles são passadores de pano para torturador, estuprador, pedófilo, porque eles estupraram crianças pequenas também. Não é pequena de 10 anos, é pequena de 3 anos, na frente dos pais, e mataram depois, e levaram os pais em absoluto estado de choque, sequestrados, 242 sequestrados, tem idosos, tem cadeirante no meio, tem bebezinho que acabou de completar um ano no cativeiro, tem um brasileiro sequestrado, tinha argentinos, até agora há pouco, o Milley foi lá para Israel, na semana seguinte conseguiu, o exército de Israel conseguiu libertar dois argentinos, um de 60 e um de 70 anos, que contaram as maiores atrocidades. Esse embaixador brasileiro, quando nós estávamos lá, duas deputadas que faziam parte da comitiva, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e a deputada Cristiane Lopes, se não me engano, ela é do União Brasil, não tenho certeza do partido dela, mas ela é de Rondônia. Essas duas deputadas pediram uma reunião com o embaixador, e disseram, embaixador, estamos aqui em Israel, estamos em Tel Aviv, muito próximos da embaixada, e gostaríamos de uma audiência com o senhor. E conseguiram. Eu fiz uma entrevista com elas, no que elas desceram da embaixada, absolutamente revoltadas, é um prédio lá, então elas subiram, na hora que desceram, eu gravei com elas, está aqui no canal do YouTube da Gazeta, na minha coluna, falando abertamente, e elas falam, elas relatam o seguinte, a gente tinha acabado de voltar da visita a um dos kibbutzim, onde tinha aquelas imagens, a gente captou aquelas imagens que eu mostrei ontem aqui no programa, tudo queimado, tudo destruído, porque eles não fazem questão só de destruir a dignidade humana, eles têm que destruir o patrimônio, está no Estatuto do Hamas, acabar, aniquilar com Israel, palavras que, aliás, esse desgovernante do Brasil usa também, contra nós, os conservadores, que ele acha que são os animais selvagens, como ele disse, o que esse embaixador falou, elas perguntaram, o senhor já esteve no kibbutz Niroz, ou em qualquer dos outros kibbutzim atacados, não me sinto seguro, é muito próximo da faixa de Gaza, aí elas disseram, nós estivemos lá ontem, com uma comitiva de jornalistas brasileiros, que está conosco, com alguns empresários, que estão conosco, o exército de Israel nos escoltou, estávamos de capacete, colete à prova de balas, ouvindo bombas, a um quilômetro de distância, mas estivemos lá, o senhor representa o Brasil aqui, e está com medo, de conhecer a real atrocidade cometida pelo Hamas, aí ele mudou de assunto, deu uma risadinha sem jeito e tal, aí elas perguntaram para ele, e o filme, que o exército de Israel fez, com um compilado do que era possível, do que era possível mostrar, daquilo que foi captado pelas câmeras dos terroristas, no dia 7 de outubro, o filme o senhor pode assistir lá, dentro da sala reservada, do centro de comunicações do exército, nós assistimos, sabe o que ele disse? Não sou masoquista, olha o nível das relações internacionais, desse desgoverno Lule, ele manda para Israel, num momento de paz, um cara fraco, o suficiente para não ir a uma zona próxima à guerra, mas que foi atacada pelos terroristas, onde nós estivemos com sobreviventes, com pessoas que viveram o terror, e voltaram lá, enfrentaram tudo aquilo, não só a proximidade de Gaza, onde está realmente havendo guerra, mas também a volta ao local, onde todo aquele pânico, aquele terror, foi vivido, e essas pessoas voltaram conosco, e o fraco, o covarde do embaixador representando o Brasil, disse que tinha medo, porque era um território pouco seguro, e depois disse que não assistiria as imagens dos terroristas que ele defende, que o presidente dele defende, porque ele não é masoquista? Para finalizar, a jornalista Karina Michelin, que é brasileira, mora na Itália, que eu recomendo muito, que todos acompanhem, já foi comentarista de um dos programas que eu apresentava aqui na Gazeta do Povo, ela publicou ontem no Twitter dela, a lista dos países que não possuem mais representação diplomática em Israel, vou ler rapidamente para a gente entender o nível, o nível de baixeza internacional, em que o Brasil foi jogado agora pelo Lula, e pela sua declaração absolutamente covarde, vil, mentirosa, quando ele compara Hitler aos judeus atuais. A Karina fala que esses são os países que não possuem representação diplomática em Israel. Afeganistão, Iraque, Omã, Argélia, Kuwait, Paquistão, Bangladesh, Líbano, Catar, Brunei, Líbia, Arábia Saudita, Comores, Malásia, Mauritânia, Somália, Maldivas, Síria, Dibuti, Mali, Tunísia, Guiné, Níger, Venezuela, Indonésia, Coreia do Norte, Iêmen e Irã. Não tem nenhum país da Europa. Das Américas, só tinha a Venezuela, agora tem o Brasil. Olha o nível do lixo diplomático do governo Lula. Lixo diplomático. Colocou o Brasil no meio de um monte de ditaduras asiáticas e africanas. É isso que nós somos agora. Não à toa, está lá nos trending topics, Lule, fora Lula, impeachment já. E que bom, né, Marco Serrão, que a reação está aumentando também no Congresso, porque é dali que tem que partir. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos o respeito e a Constituição. Nós somos pelo progresso, mas pelo progresso através da ordem, como está lá, tão bem descrito na nossa bandeira, que nós defendemos. Nós não botamos fogo em bandeira, não desprezamos as cores nacionais, os símbolos nacionais, respeitamos a nossa pátria e vamos continuar lutando pelo que é certo, sempre escancarando o que é errado e quem é e está errado. Só para finalizar, o Brasil não é Lula. E nós não somos nem antissemitas e muito menos ditadores como ele e seu governo. Bom, pessoal, como diz a Cristina Grêmio, né, ele acaba colocando o Brasil inteiro dentro do mesmo balaio, né. Colocam todas as pessoas, pessoas de bem que temos aqui no nosso país, dentro do pensamento dele, porque ele é a voz do Brasil, infelizmente, esse cidadão é a voz do país hoje, né. Ele fala pelo país, Brasil, e aí o negócio está ficando estranho, né. Olha, para ser sincero com vocês, eu espero que ele continue fazendo isso, tá, gente. Espero mesmo, porque aí existe um risco do poder legislativo acordar e agir, antes que seja tarde demais, antes que o Brasil sofra algum tipo de sanção, porque se o Brasil sofrer algum tipo de sanção, gente, a coisa já não está fácil. Se o Brasil sofre sanção de algum país pesado aí, o negócio pode ficar feio para a gente aqui, né, o Brasil ainda só não está sofrendo esse tipo de coisa, porque o que o Brasil oferece, né, todos os países precisam. Então, se alguém sancionasse, igual a Venezuela foi sancionada, né, pelos Estados Unidos, no petróleo. O petróleo você pode arrumar em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar, né. O Brasil tem coisas que só o Brasil produz, e por esse motivo ainda não aconteceu nada, e o Barbudinho sabe disso, né, já foi dito isso a ele. Então, ele vai esticar a corda até onde ele achar que deve esticar, até onde ele sentir que deve esticar. se o Legislativo ficar ajoelhado para eles, né, ajoelhado com os pés e as mãos no chão, né, de quatro patas aí, que é assim que eu vejo o Legislativo hoje, o Senado e o Legislativo, principalmente os presidentes das casas, né, estão de quatro pés no chão para esse povo aí, que possam, possam uma queda econômica no nosso país, está sendo forçado uma queda econômica no nosso país, para implantar o poder de dominância, né, é isso que eles querem. Um país miserável, onde eles têm o chicote nas mãos, dando migalhas para as pessoas. as pessoas vão fazer o quê? Vai obedecer, gente, vai obedecer, porque as pessoas vão querer comer, vão querer se alimentar, não vão ter saída. E o pior é que essa geração agora, né, que não tem nada a ver com isso, vai pagar pelo voto de pessoas idiotas, né, como diz a jornalista Cristina Grêmio. Pessoas ignorantes, porque, ah, mas tem pessoas estudadas, são estudadas, mas são ignorantes para ter feito o que fez com o nosso país. Olha o que o país virou em um ano, cara, em um ano, olha o estrago que foi feito. Imagina em quatro, em oito, em doze, em vinte e quatro, imagina em vinte e quatro anos, o que essas crianças de hoje vão estar vivendo lá na frente. Vai ser triste a situação, se ninguém fizer nada, vai ser triste. E essas pessoas que teve a oportunidade de ter feito alguma coisa agora e não fizeram, provavelmente vão, ah, vão estar milionários em algum país aí do mundo? Vão, mas quando elas olharem para o país delas, elas vão sentir uma dor muito grande, um peso na consciência, um remorso, no mínimo um remorso.